Você tem visto vídeos na internet com maneiras naturais de combater a DHT. Sobre isso que a gente vai falar hoje, aqui no Canal Eclare. Oi, gente do Canal Eclare. Aqui é o Lucas Fustinoni. Todo dia tem vídeo com dicas de saúde, dicas de medicina. Nós temos uma playlist aqui em relação a cabelos do Centro de Medicina Capilar, que tem muita novidade. E hoje em dia está na moda falar sobre DHT, sobre a dihidrotestosterona. Uma forma 3 a 4 vezes mais potente do que a testosterona, produzida por meio de uma enzima chamada 5-alfa-redutase do tipo 2. Então, a gente vê esses vídeos dizendo que existem maneiras naturais de combater a DHT com alimentação, com dieta. Gente, isso não existe. Ainda não existem estudos comprovando alimentos que podem estar reduzindo a DHT. Nós temos vários vídeos que a gente comenta sobre produtos naturais, sobre a maca peruana, o sal palmezo, que aí sim é bem interessante. Não se deixe enganar por essas receitas maravilhosas na internet, essas coisas que dizem que bloqueiam a DHT. Isso não existe, gente. O que existe realmente de científico, de bloqueadores de DHT, é em relação aos medicamentos que são aprovados pela Anvisa. O mais comum é a Finasterida, que bloqueia especificamente o tipo 2, e a Dutasterida, que é uma novidade, que bloqueia tanto o tipo 1 quanto o tipo 2, que está em análise nos Estados Unidos, pelo FDA, para ser liberado para o uso da calvície. Lembrando que a Dutasterida tem mais potência do que a Finasterida, porém, tem mais efeitos colaterais. Então, tem que estar tomando cuidado. E não é para você sair por aí tomando medicação por conta, não. Só devem ser usadas medicações com prescrição médica. Mas bloqueadores de DHT, que a gente vê por aí, que dizem que descobriram maravilhosamente, isso não, gente. E tem outras pessoas que vão falar que a gente tem interesses comerciais. Não. A gente tem interesse na saúde da população. A gente não tem acordo com indústria nenhuma. Só quer que a população não seja enganada por esses falsários que querem vender bloqueadores DHT, baseado em ervas naturais, que colocam ali fotos de antes e depois totalmente fake, querendo mostrar isso aí. Também, outra maneira de evitar o aumento da DHT, gente, é evitar anabolizantes. A gente tem um vídeo que a gente fala da relação, então, dos anabolizantes para a queda de cabelo. Tem pessoas que tomam, que fazem uso da anabolizante, aumenta a testosterona e aumenta a conversão pela 5-alfa-redutase, causando o aumento da DHT. E você já tem predisposição genética fazendo queda de cabelo. Também, cuidado em relação a pró-hormonais, que também terão esse efeito, em relação a tríbulos terrestres também. E também existem, à venda, outros bloqueadores do receptor androgênico, que impedem que o DHT já formado combine-se com o receptor para dar o efeito da calvície. Então, também é uma técnica que pode ser usada para reduzir esses hormônios ruins. Lembrando que a DHT também se conecta na próstata, causando hiperplasia prostática benigna, que também é um problema muito comum que afeta os homens. Inclusive, as medicações para cabelo surgiram, inicialmente, como medicações para próstata, como a finasterina, que era usada na dose de 5 miligramas para próstata. Depois, observaram que o efeito colateral, digamos assim, era o crescimento de cabelos e foi utilizado, então, para cabelos. Gente, então, não se deixe enganar. Essas são as maneiras científicas corretas de inibir a DHT. Qualquer outra coisa que você veja na internet é falácia. Não se deixe enganar. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, clique aqui no botão de se inscrever, que vai receber todo dia os vídeos que a gente grava para vocês. Também segue a gente lá no Facebook e Instagram, que tem muita novidade. Meu nome é Lucas Fustinoni, de Curitiba. Um forte abraço e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!